Projota DJ Kaique 2011 3Fs 3Fs Hey vagabundo vai respirar bem fundo Entrega seu pulmão pra poluição desse mundo Tá no jogo quer jogar né? Torcida faz a ola no banco Quem quer ficar? Reserva de cu é roto Tu quis ser astronauta mas mudaram seus planos Tu quis roubar de marca mas mudaram seus planos Seus anos se foram no vento Seus manos se foram pros canos São danos que ficam no tento Seus anos são jeito de fazer ser quem você é Então faça o que você puder Pra poder fazer o que você quiser Faz brigas já ou intrigas não Mas brigas vão surgindo e vão carai Gente sem noção Tá ligado mano? Nos fazem de gado humano Isso é estranho Tá na hora da revolta do rebanho Se eu perco ou se eu ganho Não devo pra ninguém Dignidade é rara Um salve pra quem ainda tem Quero ser melhor do que foi ontem Melhor do que eu sou Não melhor do que você Só o melhor que eu possa Ser melhor do que foi ontem Melhor do que eu sou Não melhor do que você Ser só o melhor que eu possa Você não vê mais O Brasil é uma ruína em pé Quem vem lá, quem vem lá Não sei nem quem é Você não vê mais Esse mundo é uma ruína em pé Salve-se quem puder Vão balas e mais balas Ou balas avenidas nas valas Uns canalhas Suas falhas levam vidas Uns correm pelo certo Buscam seus interesses A meta é ser esperto E se tornar um desses Já sofremos demais Guerreiros lutam pela paz Cada show que se faz É uma batalha Independente de quem lota mais Acordei pra vida Esses dias eu mal dormi Vale a pena Pois assim paguei Pela comida que eu comi Derrubam meu povo Caído Levanta derrubam de novo Levantam de novo Pra cima sem medo O segredo é que cedo Aprender que esse medo limita meu povo Mas eles se unem no revés Derrube um de nós Que então nascerão mais dez Se você fumar Vão dizer que fuma demais Se você beber Vão dizer que bebe demais Se você sonhar Vão dizer que sonha demais E se você morrer Vão dizer que tanto faz Então foda-se Faça por você Por quem mais te ama Quem tava na fome e na fama Um professor Um dia me disse que só com milagre Pra que eu conseguisse dar algum orgulho Trouxa não dorme no meu barulho Quero ser melhor do que foi ontem Melhor do que eu sou Não melhor do que você Só o melhor que eu possa Ser melhor do que foi ontem Melhor do que eu sou Não melhor do que você Ser só o melhor que eu possa Se eu for bom ou ruim Daquilo que eu decidi ser A culpa é minha Minha O problema é só meu E se eu for bom ou ruim Daquilo que eu decidi ser A culpa é minha Só minha O problema é só meu Basta Acorda 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 Evove Obrigado.